Oi gente, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje tá bem legal, gente. Eu convido você a ficar aí até o finalzinho, que eu vou dar umas dicas bem importantes. Tem passo a passo aí de duas peças desse joguinho que eu vou mostrar agora, só que eu não fiz a tampa do vaso, e aí eu vou dar todos os detalhes pra você que quer fazer aí no fio 6, maior, né, no fio 6, e menorzinha aí com fio 8. Eu usei o barbante vermelho, ele fica assim, com essa cor meia, assim, gente, essa nevezinha, por conta do, da embalagem, mas é muito lindo esse vermelho. Eu vou usar a cor vermelha e vou, e eu usei também, na verdade eu usei, né, o rosa, tá? Então eu usei o rosa, o vermelho e o preto. Eu não trouxe o preto pra cá, mas eu trouxe isso aqui pra mostrar pra vocês. Foi todos no fio 8 que eu fiz, então são dois jogos. Eu trabalhei aí domingo e ontem, e hoje eu só fiz aí quatro lacinhos e cinco orelhas só. O resto eu já tinha feito. Eu vou trazer um vídeo aí, acho que amanhã, gente, pra vocês, é, da minha produção aí, é, acho que 15, 20 dias aí que eu tô produzindo, gente, eu me surpreendi com quanta, a quantidade de peça, bastante peça, bastante. Eu vou começar aqui com a cor vermelha e o joguinho vermelho pra mostrar pra vocês, tá? É, e aí quando chegar na tampinha do vaso, eu vou dar todas as dicas aí pra vocês de como fazer ela. Aqui é o tapete, tá? O tapete da pia. Eu não tenho a medida dele aqui, eu já fiz o passo a passo, deve ter aí na descrição do vídeo. Eu vou tá, é, olhando e passando pra vocês, tá? Nas minhas anotações, eu vou deixar aqui na descrição. Ele ficou bem grande porque é fio oito, né? Eu fiz aqui o lacinho, ó, e as orelhinhas. As orelhas, eu vou levantar aqui a câmera pra vocês verem. Ele ficou bem grande esse tapete, bem grande mesmo. É tanto que as orelhas eu faço só com três carreiras. E por tamanho que ele ficou, eu fiz com quatro carreiras a orelha. Os laços, eu tenho passo a passo também aqui no canal. Eu começo com quinze correntinhas, faço mais quatro, né, pra virar, e aí eu trabalho por doze carreiras. Eu tenho passo a passo dele aqui no canal bem rapidinho. Das orelhas também, gente. E esse tapete também eu tenho passo a passo aqui no canal, tá? Deixa eu ver qual que é a outra peça pra mostrar pra vocês. Aqui é o pé do vaso, também tem passo a passo aqui no canal. Tem passo a passo desse pé do vaso aqui no canal. Eu colei com cola quente, tá? Fiz a orelha também no mesmo tamanho. E aí, quando você cola com cola quente, às vezes fica um pouquinho branquinho dos lados. Aí tem que dar aquela limpadinha. Tem que ter bastante cuidado que aparece muito aí no preto. Então, tem aqui o passo a passo também do pé do vaso. O que eu não tenho passo a passo? Tá a tampa do vaso. E agora eu vou falar pra vocês. Eu fiz de dois tamanhos. E aí eu vou falar pra vocês. Aqui é o kit vermelho, mas tem o kit rosa. E eu vou falar a qual foi a menor e a maior. Eu vou deixar a fotinha, gente. Pra vocês verem como fica o caimento no vaso. Tá bom? Essa aqui é essa telinha que eu fiz. Vamos lá. Fiz aqui essa parte aqui com sete. Se eu não me engano, a rosa também eu fiz com sete. Mas eu vou olhar direitinho. Fiz essa parte aqui com sete carreiras. E fiz aqui com oito, tá? Sete carreiras da parte preta. E oito carreiras aqui no vermelhinho. E essa carreira aqui é de pontos altos. Sem correntinha de separação. Por toda a volta aí do tapete. Tá? Então, se você quer fazer aí a tampa do vaso. Não tem o passo a passo. Faça igualzinho aqui o pé, tá? O tapete da pia. A única diferença, gente. Que o tapete da pia, que é esse aqui. Eu fiz essa parte preta com oito carreiras. Na tampa do vaso eu fiz com sete. Mas aqui também eu fiz com oito, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito carreiras. A parte vermelha eu fiz com oito carreiras. E a parte preta eu fiz com oito carreiras. Por isso que ele ficou um pouco maior. Tem passo a passo aqui também do pezinho do vaso, né? Eu já falei. Então, dá pra vocês conferir. Vou deixar os links. E a tampa, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu conto a partir do miolinho aqui, tá? Do anel mágico. Então, tem sete. E na cor vermelha, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete na cor preta e sete na cor vermelha, tá? Esse aqui, ele ficou um pouquinho menor. A telinha eu faço... Aí, o que é que não tem? A telinha também. Mas aí é bem facinho. Você pega o seu tapete, você mede ele. Tá ruimzinho assim por conta das orelhas. No meio. E aí você vai pegar um fio. Se você não tem muita prática, experiência. E aí você pega um fio, marca, tá? Aqui e marca do outro lado também na mesma direção. E aí começa a fazer a sua tela. Se você já tem aí, manja muito bem. E você sabe como que faz, né? Rapidinho. Dobra no meio e aí você leva aí. E quando chegar na mesma direção aí você para. Tá? Então, esse aqui é o jogo vermelho. Fiz com a tampa menor. Agora eu vou mostrar o rosinha, o jogo rosa. Onde eu fiz com a tampa maior. E ele tem um maior caimento aí no vaso. Antes que eu pegue as outras peças, né? Já pegando aqui para mostrar para vocês. Eu peço a você que não é inscrito aqui no canal. Que se inscreva e deixe o seu like. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, tá bom? Eu vou deixar meu Instagram aqui também na descrição. Bora lá ver as fotos. Pegar a fotinha lá para vocês usarem. Pezinho do vaso, gente. Igualzinho o vermelho. Não mudei nada. Tem passo a passo, tá? Esse só mudei que eu fiz na cor rosa. Então, tem passo a passo. Tá igualzinho. Agora, deixa eu ver qual que é o próximo. Tapete da pia. Também, ó. Igualzinho o tapetinho vermelho. Tá? Fiz com oito aqui e oito carreiras aqui na cor rosa. Também não mudou nada, tá? Porque esses aqui tem que ficar um pouco maior. Se você trabalha com um fio seis, é... Você faça aí aqui essa bolinha com oito. Fica legal. Ou se você quiser fazer com nove, também não tem problema. E aumente aqui, ó. Essas carreirinhas aqui. Você pode fazer com nove, com dez. Ou até menorzinha. Já vi bastante tapete aí. Nesse modelinho. Bem pequeno. Agora, bora lá que eu vou falar dessa tampa que eu fiz maior. Deixa eu contar aqui. Eu acho que o meio eu fiz o mesmo tamanho. Mas aqui eu não fiz. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, o meio também, essa parte preta, eu fiz com sete carreiras. E a parte rosa, eu fiz com oito. Então, ó. Uma, sem contar essa aqui, ó. De pontos fechados. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras. Eu também não tô contando essa carreirinha aqui de ponto baixo, tá? Fiz com oito carreiras. Dá aquele caimento bem maior na peça. É muito bom você fazer uma tampa maior, né? Uma peça maior. Porque você sabe quando você lavar o seu trabalho aí. A sua cliente lavava em colher. E é capaz aí que não caiba aí. Se você fizer muito pequeno no seu vaso. Na tampa do seu vaso. Então, é bom você ficar atento a isso também, tá? Aqui a telinha eu fiz a mesma coisa, né? Dobrei no meinho. E aí, eu fiz. Eu fiz, ó. Com nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três e duas carreiras. Tá? E eu fiz esse cordãozinho aqui. Porque esses tapetes aqui, eu gosto que a cliente ajuste aí na tampa, tá? Ele é melhor assim. Abertinho. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Esses dois kits aí, rosinha. As únicas coisas que eu tenho da minha aqui. É só esses dois kits. Porque os jogos de cozinha já foi. Fiz quatro kits aí de cozinha e já foi. Eu não sei se eu consigo mais fazer ainda esse ano. Né? Acho que só pro ano que vem. Mas aí, eu fiz esses dois aqui. Esses dois kits, tá? Valor de venda, cento e cinquenta reais. Tá bom, gente? E o material gasto aqui não é muita coisa. O preto, você vai usar aí mais ou menos meio quilo. O que você vai mais gastar aqui é o rosa. Mas eu acho que um quilo dá tranquilo aí. Que nesse aqui, eu usei uma sobra. E eu usei, abri um cone, mas não usei muita coisa. Por isso que eu não sei falar pra vocês aí a quantidade. Mas eu vou deixar na descrição aí os tamanhos pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Amanhã eu venho aí com a minha produção. Bastante coisa já saiu. Já saiu aí uns cinco kits. Mas ainda tem muita coisa. Então, eu venho trazer pra vocês aí amanhã, tá bom? Então, é isso. Beijo. Não se esquece de se inscrever e deixar o seu like. Falar o que vocês acharam aí dos meus joguinhos.